Olá, nos dois últimos vídeos sobre Gimp eu falei sobre clonagem, eu mostrei sobre a ferramenta de clonagem comum e também mostrei como você clonar de uma fotografia para outra fotografia, uma parte aí da sua imagem. Bom, agora eu vou mostrar sobre a ferramenta de clonagem de perspectiva, essa clonagem em perspectiva. Vamos clicar nessa ferramenta aqui, eu vou clicar nela e veja só, o mouse ele vai mudar, vai ficar nesse formato de cruz, então quando você clicar você vai fazer uma seleção em volta do objeto que você deseja fazer a clonagem, é um pouco diferente. Eu cliquei aqui dentro da foto e ele vai selecionar, deixa eu diminuir o zoom aqui para que você possa visualizar, vai ficar aparecendo esses quadrados aqui no canto da foto. Eu vou clicar em cada quadrado, eu vou arrastar, o formato que você vai fazer essa seleção vai influenciar na sua clonagem. Eu vou fazer aqui uma seleção mais ou menos dessa forma, tipo um trapézio mesmo. Quando você terminar de fazer essa seleção, você marca essa opção clonagem em perspectiva, aqui ó. agora eu vou segurar a tecla ctrl e vou dar um clique dentro da imagem que eu desejo clonar. clonar. Repare que aqui ficou uma cruz, ficou uma cruz. Aqui tem o tamanho do pincel, aqui do lado eu posso arrastar e aumentar o tamanho. Já aumentei. E agora eu vou aonde eu desejo clonar, essa imagem, aqui nessa parte aqui. E agora eu vou pintar. Mas veja, diferente da ferramenta de clonagem comum, ele vai, o ângulo vai ficando diferente de acordo com a seleção que você faz ali. Veja só. tá vendo? Ficou bem diferente aqui, ó. Ele clonou a imagem, só que essa parte que eu selecionei influencia. Se você alterar, por exemplo, eu vou aqui dar um ctrl z, eu vou voltar aqui, eu modificar para plano de perspectiva, para que eu possa alterar, ó. Eu vou alterar aqui esse plano, ó. Vamos alterar, vou deixar assim. Eu clonei, só que, veja só, ele muda totalmente aqui. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse tipo de ferramenta. Eu prefiro clonar com a ferramenta comum, porque fica bem estranho, tá certo? Mas o meu objetivo é falar sobre cada ferramenta aqui no Gimp também. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Nos vemos na próxima videoaula sobre Gimp.